Agora, gente, moradores de Penápolis tomaram um susto daqueles ontem à noite enquanto passava ali pelo córrego Maria Chica, viu? Uma sucuri de 5 metros foi encontrada no local. Manda pro ar. O vídeo feito por um telespectador mostra a cobra às margens do córrego depois da chuva. Muita gente parou para ver a situação curiosa. Equipes dos bombeiros foram acionadas e fizeram a captura do animal minutos depois. A cobra foi levada ao quartel da corporação, onde aguarda a chegada de policiais ambientais que vão soltá-la no habitat. Olha, gente, o que tinha de curioso lá acompanhando toda essa movimentação, todo o trabalho da captura, me dá as imagens novamente, realmente impressiona, né? Uma cena que a gente vê todos os dias, ainda mais dentro da cidade, né? O pessoal que estava passando por ali, olha só, observou a movimentação, algo estranho ali, rastejando a margem do córrego e, de repente, quando se deram conta, era essa sucuri de 5 metros de comprimento, meu amigo. Isso que ainda estava no comecinho da noite, ainda estava com a luz natural, né? Ainda tinha ali um pouquinho de claridade natural. Imagine você, à noite, alguém está passando por ali, vai que ela conseguisse ali achar um outro caminho para subir e fosse para a rua. Ia ser um susto danado, né? Essa não foi a primeira vez que uma sucuri apareceu nesse mesmo local. Pelo contrário, há uma semana, outra cobra também foi capturada aí neste mesmo ponto. Quem é de Penápolis, está passando ali próximo ao córrego Maria Chica, tem que ficar atento para não encontrar mais uma dessas no caminho.